E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raça Galgo Italiano. Um cal elegante e sofisticado, o Galgo Italiano chama atenção por onde passa. Galguio Italiano é uma raça canina oriunda do Egito, embora oficializada na Itália. É considerado um dos cães mais rápidos do mundo, chegando aos 75 km por hora. Detalhes em tumbas, mostrando dois prováveis exemplares desta raça, comprovariam seu surgimento datado de 2.900 a.C. Acredita-se que estes cães eram os preferidos da realeza egípcia, criados em meio ao luxo e sendo proibidos de pertencerem a pessoas humildes. Bom galerinha, 5 dicas de como cuidar de um Galgo Italiano. Os cães desta raça são companheiros inteligentes e apegados a toda a família. Eles são cães calmos, tranquilos e sociáveis com outros cães. Como pessoas estranhas, eles são cães mais reservados. No frio, o Galgo não se sente à vontade. Sempre irá precisar de agasalhos. É um animal que gosta muito de atividades, então gaste a energia dele com brincadeiras e passeios. Alguns cuidados com o Galgo Italiano, como articulações, temperatura, olhos e ossos. A altura do macho, 32 a 38 centímetros. A fêmea, de 32 a 36 centímetros. Idade, de 12 a 15 anos. O peso do macho, de 3 a 5 quilos. A fêmea, de 3 a 5 quilos. Você não tem um cão, ele é quem tem você. Bom galerinha, gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha e inscreva-se no meu canal. Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado! Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet.